Beer Mile de quanto? De 70 mil inscritos no canal Beer Mile de 70 mil inscritos no canal Estamos aqui em Júnior Para Beer Mile Comemorativa de 70 mil inscritos no canal Tem bastante gente, vai ser mais legal Dá uma olhada como é que vai ser Dá uma olhada como é que foi Dá uma olhada? É, dá uma olhada aí Atenção pessoal, vou explicar as regras da Beer Mile Por favor, por favor, todo mundo daquele lado Para lá, por favor, ok? Vou explicar as regras da Beer Mile, como funciona Para vocês entenderem direitinho Para os novatos, os veteranos lembrarem Como é que funciona, beleza? Então é o seguinte, aqui você vai colocar a sua cerveja Coloca a cerveja aqui, bonitinho Não pode deixar pré-aberta, tem que deixar fechada Você abre na hora Bom, daí você vai pegar a cerveja, você abre Você tem que virar a cerveja andando na direção Daquele latão lá Você termina a cerveja, joga na cabeça Para mostrar que você bebeu tudo Joga ali e dá uma volta completa Chegou aqui, bebe outra cerveja Faz todo o processo de novo São quatro cervejas, quatro votos de 400 metros Uma milha, Beer Mile, beleza? Tá claro para vocês? Tá muito claro? Vamos botar as baterias aqui? Quem que é novato? Pera aí, vamos mostrar aqui Quem que é novato na Beer Mile aqui? Levanta a mão, por favor Primeira Beer Mile da vida É, tem muitos novatos Muitos novatos hoje Você é categoria café com leite, né? Porque café com leite é porque quem não bebe álcool vai beber cerveja zero Você é zero? Eduardo Suzuki, cerveja zero Que vergonha Que vergonha É categoria da vergonha Tamo fodido Tá claro para vocês? Tá muito claro? Vamos inchar, japonês Primeira bateria, seis pessoas, por favor O Roxinho, olha o Roxinho Roxinho, né? Rua BH, olha lá Rua BH Tem muito gás ali O cara, nossa Não vale, você que fez aquecimento Acabou, velho Pode ir embora Tá de boa Os outros serão capazes de pegá-lo? Tá vindo, ó Tá trotando O Maiko chegou Só para avisar, tá? Acabou o sossego O Maiko chegou É só mais duas É, dá Olha lá, olha lá, olha lá É tecla É o segundo, é o segundo E como é que tá esse bafo de cerveja? Como é que tá esse estômago estufado aí? E essa falta de água? Quanto? Segunda colocação na minha bateria É cerveja, explica aí É malte puro? É isso, cara Cerveja é do... Cerveja é clara, Pilsen Não é malte puro Eu não sei se eu vou homologar Se você vomitar Tem uma volta de punição Esqueci de falar isso nas regras Você vomitou? Não, toca Gorfou? Pode dar a volta de punição agora, vai Volta de punição A coisa que é o seguinte Todo mundo acha que é fácil o Birmai Chega aqui e acha que vai tirar de letra E aí vê que não é muito bem assim Essa aqui é a parte divertida do Birmai A porra ficou séria! Ah, Sergio Rocha vai pra Sorocaba o Caneco! O cara tava quietinho, quietinho Agora começou a gritar Começou a gritar Grita aí! Ah, Sorocaba o Caneco! Oh, Sorocaba o Caneco! Sobe o Caneco! Todo mundo pronto pra segunda bateria? Atenção! Vai! 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 Vai, Nietzsche! Nietzsche! Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche! Nietzsche, Nietzsche! Até o Betão foi antes de você, Nietzsche! Vai, Nietzsche, vai, Nietzsche! Ei, olha só o Elhão! Vai, Elhão! Nietzsche, vai, Nietzsche! Tô chegando! Vai, Betão! Vai, Nietzsche! Metade ficou pro chão, vai ser punido, vai ser punido! Ele chegou aqui falando que estava treinado pra mim, mas está realmente... 2 mil metros, virando uma latinha e fazendo flexão! Aqui, meu amigo Marcel, do Marinho de Corrida, tá quase 5 mil, por favor, ajude, assine o canal dele, vou deixar o cartão aqui, ajuda, 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 como é que ele vai continuar fazendo pastel na perna? Pra ter Birmário também, pra ter Birmário também, mais uma pra nós, né? Marcel, o Marinho de Corrida, ó, assina o canal, certo? Valeu, Sergio! A gente tá na Birmário de Corrida, mas em breve, a Birmário aqui, ó, do canal Corrida, você o que, Sergio Rocha? Encavalou os pedidos hoje, eu tô todo assado aqui e sem condição de trabalho hoje. Tô tudo assado aqui, ó. Tadinho, não usou vaselina, não sabe usar vaselina. Não se faz isso, nem ter um evento desse porte no dia da meia de São Paulo. Um fato aqui, muito importante, Zé, na Birmário, que é a primeira vez que temos três meninas correndo aqui na Birmário, ó lá, show de bola, a mulherada tem que mostrar sua força aqui na Birmário, pô. Valendo! Bom, bora! Com o Michael frango, vai, 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 a mulherada falou que bebeu um monte de... Olha só, meia, mandou muito bem, pô, meia. Banho, que merda! Ela não tinha bebido toda a cerveja, hein? Ok, bora! Sempre! Sempre, bora! Boa! Vai, Michael! Vai, tá puxado! Vai, Michael, vai, 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 não é você que bebia duas caixas de cerveja antes, né? Tá bom! Vamos, entorna essa cerveja, revira tudo com o Pedro. A fadinha tomando cerveja, a fadinha bebendo cerveja. Você é a Minnie, hein? A Minnie está aqui, também. Quero, eu te pedo. E você é... Eu sou uma corujinha. Vamos! Chupa, Michael! Chupa, Michael! Sem rotar, sem rotar, sem rotar. Tá rotando. Ó o grande vencedor! Chupa, Michael! Chupa, Michael! Chupa, Michael! Chupa, Michael! O Thor é Capitão América. É o Thor. Puro Odin! Bebe logo, sap... O Marcel, o Marcel, sem bô, né? É muito esquisito, né? Olha só, ele tem muito cabelo, ele tem tudo que eu nunca tive na minha vida. Por isso que eu uso o boné, eu uso o boné que eu tenho que ir se arrumar o cabelo. Vai Thor, vai Thor, vai Thor. Minha batata. Não, 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 não faça isso. Vai Fadinha, vai Fadinha. Privilégio do cacete, tem um pessoal de Minas Gerais aqui, porque vieram pra meia de São Paulo e vieram participar da Bermain. Toma do pão de queijo BH, Léo Gomes. Aqui o único cara que não bebeu é o motorista da vez. Motorista da rodada, fui eu, 600k com o BH agora. Essa é a bateria da vergonha, pelo não útil, porque tem as pessoas que não bebem álcool. Mas tem gente que vai beber álcool porque ficou pra última bateria. Não, é mais importante. E aqui, não, então tem o primeiro ultra, back to back, e daí claro que o São Paulino não vai beber cerveja com álcool, né? Eu sou o cara consciente aqui, mas eu... Consciente que não bebe álcool mesmo. Aliás, ó, por favor, acompanha o canal do meu amigo aqui, Fabão. Correiro é beber. Não, correiro é beber. Correiro é beber. É isso aí. Correiro é beber. Correiro é viver. Eu vou deixar o card pra você assinar o canal do Fabião. Bebeiro é beber. Correiro é beber. Temos aqui uma pessoa que vai fazer pela primeira vez, vai dobrar a Bermain. Qual é a sua intenção com isso? Por que você tá fazendo isso? Beber mais. Boa! Pra ser back to back, ele tem que fazer o caminho reverso. Reverso? Bora, bora, bora. Ele tem que fazer o contrário. O contrário. Quem faz? Ele tem que partir pra lá. Você veio pra bater na cara da sociedade. Pra beber, pra beber. É que eu tô com sede hoje. Caralho, velho. Ele faz um ovo. Oito latas. Três mil e duzentos metros. Pô, ainda tô conseguindo fazer conta, hein? Eu tive que pegar uma empresa. Pera aí, cara. Para de gritar. Eu vou fazer uma... Essa bateria tem um monte de coisa nova, Sérgio Rocha. Por que? O que é esse canudinho aqui? Estratégia, porra. O que é esse canudo aí? Vai lá, dois, dois, um. Vai, vai, vai. Vai tão fácil, né, acerola. Vai, acerola. Tominha. Vai, ele bebe cerveja com as duas mãos, olha. Eu quero meu canudo. Com as duas mãos. Vai, não é eco. Ó, Rodrigão, ó. Já foi. Já foi, ó, Rodrigão. Ó, Rodrigão. O único cara que tá bebendo cerveja com álcool já saiu. Edu! E pra pegar o Edu? Ó, já bebeu, né, João? Não se bebe cerveja com as duas mãos, não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, roubou. Passa. Canudinho. Cala. Cala, cala a esquina. Cala a esquina já. Vou aí, Edu. Cara... Joga na cabeça. Aê, bora. Ele é bebê. Ali acabou de passar o cara que tá fazendo back to back. vai lá vai ter uma disciplesa oito votos acabou vamos falar tchau vamos falar tchau tchau se você assistiu o vídeo está agora muito obrigado se inscreva no canal muito importante para nós exatamente se inscreva nos canais que vieram também abrir mais muito importante essa Tô na descrição, na descrição do vídeo. Beleza? Tchau! Tchau! Yeah! Bronzeado do corredor, como é uma coisa ridícula, cara. Olha isso, velho. Olha aqui, faz mais perto. Puxa um pouquinho mais perto. Olha que coisa, olha que coisa lamentável, cara. Uma coisa, cadê a batata frita? Eu também quero saber. A gente quer uma porção. Eu também quero saber, eu reivindico isso desde o começo dos tempos dessa porcaria aqui. Pode ser o parmesão? Não, não, aquela batata frita sabor feijuca, sabe? É!